O que fazer quando você localiza uma vulnerabilidade? Bom, eu localizei uma e fiz errado, mas vamos lá. Quando um hacker está com o mal já em seu coração e ele já está envenenado com isso, é natural que ele vai tomar uma de duas ações seguintes. A primeira, naturalmente, é explorar para ganhar algo. Para o mundo do hacker, dinheiro não é tudo, não. Por exemplo, é natural que para muitos hackers, o fato dele ser percebido e ser temido até por outros hackers, isso vale mais que dinheiro. Lógico que dinheiro também é muito importante e é com o dinheiro que nós mantemos as horas e horas e horas de estudo, os equipamentos de alto nível, bem como o VPN e o escambau A4. Já falei para vocês que esse mundo aqui é um mundo que gasta muito dinheiro. Bom, agora, uma outra ação que o hacker pode tomar é ele vender essa vulnerabilidade para um grupo explorar. Por exemplo, eu localizo uma vulnerabilidade muito tenebrosa que possibilita a inserção, por exemplo, de execução de código remoto em toda a plataforma Zuri. Vamos usar a Zuri como exemplo. É natural que, pô, cara, isso aí eu não teria condições de explorar e fazer uma coisa muito legal, seria anotado e seria corrigido e nem nunca ficaria se sabendo. Então pode ser que eu venderia isso para um grupo que tem poder para fazer uma mega operação, chamamos essas operações de campanha, fazer ali uma campanha muito bem feita e que consiga explorar bastante essa vulnerabilidade, beleza? Você tem vários grupos ativos hoje na rede mundial, é um pouco difícil chegar neles, tá? Legal! E se você não está com o coração envenenado, qual ação errada a se tomar? Eu tomei uma ação errada, tá? Localizei uma vulnerabilidade em cima de uma tecnologia chamada GeneXus que permitia, em alguns casos, em alguns sites, né? Da ferramenta gerada, do produto gerado pelo GeneXus, para alguns casos, saber a senha de qualquer usuário. Sério. Cliente, Mitsubishi, Toyota, no caso, né? Santander, mas não era o banco Santander, não. Era tipo o negócio de funcionários do Santander, o terceiro, eu não lembro. Cara, mas é uma pancada. Vai lá no GeneXus e olha. O que eu fiz? Eu notifiquei ao meu superior, meu superior notificou ao superior dele e o superior notificou, no caso, o GeneXus, que fica no Uruguai, tá? Bom, legal. Pararam três dias tudo lá, resolveram, lançaram patches de correção para a versão. Ah, acabou. Entende? O mundo não fica sabendo dessa vulnerabilidade. Entenderam? E isso tá errado. Qual é o correto? O correto é você notificar isso para órgãos e grupos que eles vão notificar o produtor da tecnologia. Vou falar agora sobre o Vulnerability Disclosure Program, tá? VDP, beleza? Então, o que você deve fazer correto? Do lado da luz e correto ainda, tá? Não é porque você está no lado da luz, como eu estava naquele momento, que notifiquei os meus superiores para eles tomarem providência, que cometi ali um grande erro, tá? Correto, então, é procurar esses programas de bugs. A vulnerabilidade possui um ciclo de vida. Dentro, então, do VDP, nós vamos ter um ciclo de vida. E por isso que é importante se documentar a falha aqui. Não para o produtor, como eu fiz, tá? Para que a falha passe pelo ciclo de vida completo, tá? E que seja conhecido e controlado, então, o erro, tá? Natural que nesse capítulo do meu livro que está na descrição, eu falo bastante sobre isso, tá? Então, ele foi lá, definido lá pelo Departamento de Defesa de Cybercrimes, né? O DC3. E chamado, então, de Dodge Vulnerability Disclosure Program. O VDP, tá? Então, ele tem um ciclo de vida de cinco estágios. Dentro dos estágios, nós temos os passos que vamos tomar ali. Agora vai ficar bem claro por que é errado você mandar para o produtor daquela tecnologia. Você tem que trazer para cá, tá? É natural que você consiga fazer esse cadastro no CVE Mitre. CVE Mitre. Eu vou mostrar mais para frente para vocês como faz um cadastro de uma vulnerabilidade no CVE Mitre. Bom, primeiro, a vulnerabilidade, então, ela é descoberta. O passo mais difícil é esse. Será criado, então, o Exploit. Encerra-se, então, o estágio 1, tá? Chama-discovered. Então, o primeiro estágio ali, então, ele tem o Vulnerability Disclosure. Ah, Discovered! E essa etapa é um ponto mais difícil, então, desse ciclo de vida da vulnerabilidade. Por quê? Bom, como que você vê uma vulnerabilidade? Vamos lá. As falhas estão na tecnologia, tá? Por exemplo, eu estou aqui utilizando esse software de gravação. Esse software de gravação, ele é falho. O meu sistema operacional, ele é falho. A minha câmera é falha. Tudo aqui é falho. Tudo aqui tem vulnerabilidades, tá? Agora, vamos lá. Eu estou capacitado para ver essas vulnerabilidades? Hã? Muitas vezes, nós vemos um erro na tela e apenas damos um F5 ou a ignoramos porque estamos muito interessados em completar a minha atividade diária. Eu passo pela vulnerabilidade e não a percebo. O que o meu objetivo de vida é gravar esse vídeo agora. Não é para localizar vulnerabilidades, tá? Bom, e isso é muito importante, tá? Tem gente que acha que localizar uma vulnerabilidade é uma coisa monstruosa. Não. Passa-se, então, pela sua frente. Você tem que estar apto a enxergar isso. Então, encontramos neste ponto, né? Profissionais capacitados. Tem conhecimento. Faltou colocar aqui, tá? Que está com paz no coração naquele momento para entender aquela vulnerabilidade. Vamos lá. Trago um exemplo para vocês, lúdico. Vamos lá. A maçã sempre caiu antes de Newton, durante a vida de Newton e pós-morte de Newton. A maçã sempre caiu do pé, cara. Sempre caiu manga, se não tem maçã na sua região. Sempre caiu uma jaca em algum lugar, não é isso? Só não cai batata porque a batata está na terra. Todo mundo sabe disso. Vocês estão entendendo? Agora, Newton estava preparado, cara. Ele estava preparado para enxergar aquele elemento caindo. Então, ali, estudar aquele fenômeno. Vocês estão entendendo? Conhecimento, cara. Ele não teve sorte. Ele teve conhecimento. E é isso que vocês têm que ter na vida de vocês. Qual o caminho de um hacker? Fazer um curso? Não, cara. O caminho de um hacker é o conhecimento. E o conhecimento são anos e anos e anos de estudo. É aquele estudo mais chato, às vezes, daquele livro mais nojento do Tânable. Aquela coisa mais tenebrosa. Sistemas distribuídos. Ou conhecimento das entranhas da porcaria dos protocolos. Mas, aquele conhecimento é fundamental para você enxergar e compreender os fenômenos que estão acontecendo à sua frente. Beleza? Como que eu localizei, então, a vulnerabilidade no GeneXus? Tentei minha senha errada. Porra, merda, cara. Ele contou. Aí, eu fechei a máquina, não lembro porquê. E liguei a máquina. Errei a C de novo. Porra. Só que agora ele não contou. Caiu de 5 para 4 a primeira vez. De 5 para 4 de novo. Não está errado. É como se a contagem do número de erratas minha estivesse na minha máquina. Pegaram a jogada? Como é que eu localizei a vulnerabilidade? Pô, você foi meio que sem querer, né? A maçã caiu ali. Desliguei a máquina. Pô, a contagem voltou. Peraí. Tem alguma coisa cagada aqui. Como é que ele sabe disso? Mas, vamos nós. Comecei a abrir o Spectre aqui do browser. Spectre. Nenhuma ferramenta hacker maluca. Abrindo o Spectre, fuçando, fuçando, fuçando. Eu reparei que ele carregava dentro do GeneXus uma massa de dados de ViewStatement. Quem não sabe o que ViewStatement é? É ViewStatement. Ele é uma propriedade lá do C Sharp que eu consigo materializar algumas informações no browser do sujeito. Peraí. Tem informação vindo para o browser do sujeito. Então, vamos ver que informação tem. Vasculhando. Vasculhando, vasculhando esses Statements. Adivinha. Passa o Word em MD5. Foi localizado lá dentro. Estão entendendo? Qual era a vulnerabilidade? Vulnerabilidade é que, por default, os formulários do GeneXus eram marcados como ViewStatement ativo para que a aplicação fosse mais rápida. por questão de agilidade nas aplicações web deixaram isso ativo. E o GeneXus tem um problema que ele materializa as colunas do banco na tela. E nessa cagada, adivinha que coluna estava lá? A senha. Por que, gente? Outro, agora eu também tenho um erro do programador, né? Então, esse é o erro do GeneXus que eu localizei, tá? Legal. Qual é o erro do programador? Como você faz para você ter a senha mais segura? Primeiro, senha nunca pode ser uma entidade, nunca pode ser uma entidade, acessível para o framework. Entendeu? Você vai criar uma table, usuário senha, tá? E você vai proibir que esse cache, desse raio, desse negócio, seja acessível para o framework. Ponto final. Pegaram a jogada? Outra coisa, se puder utilizar um alfo, melhor ainda. Mesmo que o alfo do Google esteja cagado, né? Todo mundo sabe. Vida e mexe, tem... Ah, o alfo do Google vazou as credenciais, o Heroco vazou. Mas mesmo assim, esses o alfo são mais seguros que nós programando, tá? Lembrando que isso aqui é chá, tá? Ah, adoro chá de cebola. Se pesquisadores atuam nesta fase, esses reportam, então, aos seus chefes de laboratório. Por quê? Porque muitas empresas mantêm pesquisadores nisso. Ah, eu vou falar daqui a pouco algumas empresas. Quer dizer que você pode um dia galgar ser um cientista nessa área, tá? E, naturalmente, esses departamentos, eles vão levar aos órgãos reguladores. Eu vou mostrar para vocês. Mas se a vulnerabilidade foi localizada por hackers, bom, é aquilo que eu falei para vocês no início, né? Nada é certo, né? Algumas empresas que investem em pesquisa em busca de vulnerabilidades, por exemplo, a fortinet.com, a cisco.com, microsoft.com, a port swing, né? Que fez o burp switch, se não falei memória. Entre outras, outras e outras e outras. Eu sou viciado em ir nesses lugares. Eu recomendo... Vavira Labs, Threads, Micro, e aí vai. Eu recomendo vocês acompanhar um site muito bacana. The Hacker News. Acompanhe esse The Hacker News aqui. É um site. Ele não tem um laboratório, mas ele consulta todos os laboratórios. Esses laboratórios lançam um documento a cada 15 dias, 10 dias. É meio chato você entrar 10 dias num site e não ver nada novo. Mas o The Hacker News, então, ele vai lá, consulta, e está sempre lançando matérias. E aí ele coloca os créditos ao lab correto. E aí, com o passar do tempo, você vai conhecendo os labs. Pegaram a jogada? Uma dica bacana aí. Legal. Agora, algumas empresas não têm grana para manter um grupo de pesquisa avançado desses. se sentir isso. Porque é caro, bicho. É caro. Se me chamasse para um trabalho desse aí, porra, com certeza eu não ia querer menos de 20 mil. Fora o problema que pode ser de, tipo, se os caras me colocarem só tecnologia que não tem vulnerabilidade e julgarem que eu não consegui. Pensa, então tem um risco fodido. Não pode trabalhar com menos de 20 mil numa brincadeira dessa daí. Não pode ser um cara. Tem que ser uma dezena de cara ali dentro. Então, é um custo elevado, tá? Bom, algumas empresas possuem um programa de burnout, né? É o seguinte, agora imagina você que eu não preciso de ter esses caras fodido tudo. Ah, cara, eu posso criar um programa de afiliação de pessoas expertas que ganham por prêmio. Por prêmio. Se você achou, você ganha 50 mil. Você ganha 100 mil. Só que aí que tá, você ganha 50 mil ou 100 mil todo mês? Você acha vulnerabilidade todo mês? Não, cara. Complicado, tá? Muito complicado. Então, eu recomendo, até recomendo vocês realmente começar a trabalhar na parte de security dentro de uma empresa comum, fazendo em teste em geral, atuando junto com DevOps para fazer o DevSecOps. É mais pé no chão. Então, emprego ali de 10, 12 mil. Vai ficar quietinho ali. Vai ter sempre bastante serviço. E aí, você vai estudando para ver se você galga a possibilidade de você virar um cientista no futuro. Se você quer mesmo seguir para esse caminho. Os bug-bound aqui, você não queira viver disso aqui, tá? Porque não é certo que você vai conseguir. E se você casa sua mulher, tem que a certeza. Vai por mim, tá? como se esposa com a certeza, tá, filho? Se você é casado com... Se você é mocinha e está casado com o marido, teu marido ele quer ter certeza da cervejinha no final da semana, tá? Esses maridos, né? Nunca são bons maridos. O próximo passo, né, a se tomar, então, é criar um exploit. Então, o primeiro passo é achar. O segundo passo é criar um exploit. Porque um exploit é um artefato de software. Código, uma sequência de comandos, né? Por quê? Você tem que entender que não é porque existe que ela é explorável. Talvez, realmente, maçã nunca tenha caído na vida, só caiu na frente do Newton e nunca mais caiu nenhuma outra maçã no mundo. Ou seja, há um evento singular. Então, o exploit, ele é capaz, então, de levar essa exploração para outros cenários, para outros ambientes de uma forma mais fácil e tentar entender isso. Aqui, ela é explorável. Pode-se, então, definir a complexidade disso, afinal, qual foi o custo de se criar esse exploit? Foi muito difícil? Foi muito fácil? Inclusive, eu vou lhes ensinar a calcular o peso de uma vulnerabilidade. E aí, meninos, eu vou falar para vocês, entra no peso o quão fácil é, por exemplo, um script kid usar essa merda. Entenderam? Ou será que eu preciso de um expert? Isso, inclusive, é muito bem visto na hora de fazer a pontuação, tá? No score da vulnerabilidade. Não pode se automatizar ou até mesmo divulgar esse exploit. Lembre que estamos aqui mais focados na luz, nas trevas, nem tanto. Lembrando que existem programas que têm um conjunto de exploits que você pode invocar esses exploits e utilizar. Por exemplo, o MetaSploit. O Nmap também está utilizando, já vem utilizando esses scripts, esses artefatos para... Não é objetivo do Nmap, mas o Nmap vem sendo como eu posso dizer, corrigido? melhorado para alcançar um novo público, tá? Se a vulnerabilidade não foi acidental, então pode-se o exploit validar essa vulnerabilidade. Inclusive, em outros ambientes de uma forma muito mais simples. no próximo vídeo vou falar de coordenação, tá? Um esforço e aí você vai entender ali a importância de não ir até o produtor, de você ir até o CVMITRI, tá? E do CVMITRI você vai ver que há um esforço para se entender essa vulnerabilidade, cadastrar, ver o impacto disso e coordenar esforços para fazer uma correção completa. Uma correção que vai além apenas do código, tá? Bom, até nosso próximo vídeo então, até mais!